Já estamos de volta com o seu estilo de vida e a gente já volta com participação do público, porque é assim que a gente gosta de dar andamento no programa. Estou acompanhando o programa de Porto Velho, capital de Rondônia. Adorei ver o tema abuso físico e psicológico. Muito bom, parabéns, obrigada. E eu gostaria de saber se o abuso afeta na escolha do homossexual. Essa pergunta é do Maurício, de São Paulo. Na verdade, não é tão específico, né, por escolha. Abuso sexual é um trauma, é um trauma, é um trauma que é uma violência. É um trauma contra aquele corpo que não decidiu ser desejado ou ser executado pela sexualidade. A questão da homossexualidade é algo que estamos debatendo diariamente. Há muita controvérsia, há muito disse-me-disse, mas a teoria em si, pelo menos psicanalítica, que advém das explicações da sexualidade, a homossexualidade é uma instância social, é uma construção social. Foucault traz muito isso, da sexualidade como uma construção social. Então nós devemos ter muito cuidado. Na verdade, nós, seres humanos, a partir do momento que nós nascemos, nosso corpo é heterogenizado pela mãe, pelo pai, é acariciado, é feito sujeito. A partir dali, o desejo da sexualidade parte de cada sujeito. Lógico, tem a característica ambiental, tem a formação familiar, formação religiosa, tem todo esse contexto social. Mas em si, para a teoria, é o princípio do prazer. Você pode estar se relacionando com o mesmo sexo e ter prazer em ser um membro da sociedade. É extraordinário. Ou não. Isso depende de como o sujeito se comporta. Duas mulheres têm relações sexuais. É um desejo delas. Elas são sujeitos de construção social ou não. Elas podem ser belas mulheres socialmente, mas também não. Então não tem nada a ver com a sexualidade. O seu desejo, a sua vontade e a realização tem a ver com o seu querer, com a sua instância de prazer. E o resto é social. É uma construção ou desconstrução social. E quando a criança já está sofrendo esse tipo de abuso, tem o risco, ela corre o risco de querer fazer a mesma coisa com o colega de classe, de sala de aula, por exemplo? Sim, tem. E aí a gente teria uma bola de neve, né? Exatamente. Porque como que a profissional vai conseguir controlar uma sala e com todo mundo... Infelizmente tem, porque às vezes ela não tem consciência. Mais uma vez eu comi o olhar investigativo, estava num aniversário, e vi indo na fila do Pula Pula, duas crianças de 6, 7 anos fazendo gestos de toque ao outro corpo, tocando no bumbum da outra criança, como algo natural. Isso é preocupante. Cadê os adultos para corrigir isso? Cadê os pais para orientar? Então, o corpo é algo que nós devemos ter uma consciência factual. E na infância, só quem pode dar sentido a esse corpo são os pais, as mães, principalmente as mães que ficam a maioria do tempo com seus filhos. Então, os mães, por favor, saibam orientar. Se não souber, se tiver vergonha, procure alguém que lhe ajude, mas não deixe de orientar. Porque se você estiver educando hoje, você vai fazer com que essa criança seja saudável no futuro. Vai fazer com que essa criança saiba se proteger ou saiba decidir aquilo que quer. Isso é até interessante. Acontece muito nas salas de aulas. Eu já dei aula numa escola, em uma outra época. E aí eu lembro que os meus alunos, eles tinham entre 4 e 5 anos. E tinham dois alunos em específico. Nossas salas eram uma do lado da outra, mas tinha um banheiro no meio, que nós utilizávamos, as duas professoras utilizavam o mesmo banheiro. E aí eu lembro que tinham dois amiguinhos, eles se gostavam muito, eles conversavam sempre, eles estavam sempre brincando. Não eram da mesma sala, eram de salas diferentes. Mas sempre que eles sumiam, a gente podia procurar no banheiro, porque eles estavam lá dentro. E às vezes a gente pegava eles se beijando. Daí a gente conversava, explicava que na escola eles não podiam fazer aquilo, e tudo mais, e que tinha que abraçar, tinha que dar beijo na bochecha e tudo mais. Mas é uma situação complicada, porque às vezes você não sabe de que forma que vai travar, sem causar algum tipo de trauma, e ao mesmo tempo nem se deve travar, né? Se isso realmente tem significado pra ele ou não. É, isso eu posso falar sem medo de errar, que pode ser uma questão de modelagem. Ele vê os pais se beijando. Lembra que na época a gente pensou exatamente nisso. Tem pai que beija o filho, mesmo sendo homem, dá aquele beijinho de despedida, e aí conversam sempre dessa forma e... É, o discernimento da criança é algo que tá em desenvolvimento. Então, se o pai beija na boca, ele acha que ele pode beijar na boca do coleguinha. Porque ele não tem discernimento do que é uma família que tem esse costume, ou do que é um coleguinha que tá também descobrindo esse corpo. Porque nessa fase é descoberta, tudo é descoberta. É aquela história da esponjinha, tudo nós estamos absorvendo. E se você passa algo pra essa criança que vai desconstruir no futuro um corpo, com uma verbalização, ou uma imagem, um modelo, você tá correndo sérios riscos, né? Claro que vai de cultura pra cultura, né? A gente sabe que na Europa, por exemplo, o contato físico não é tão aberto quanto aqui no Brasil. Então, se você conhece criança de outro lugar, você sabe que não vai ser uma receptividade como a daqui. Existe toda essa questão. Dentro da nossa própria cultura brasileira, por exemplo, nós reclamamos muito quando nós, manauaras ou nortistas, vamos pro sudeste. Porque lá no sudeste a gente chega... Sabe onde fica? Pela vida, pela questão da vida acelerada, às vezes ele não consegue nem ter uma comunicação ideal. E aqui a gente não. A gente é mais comunicativo, mais afetivo, né? Tem essa carência de desenvolvimento cultural. Mas hoje nós temos que buscar a todo momento o saber mesmo, a conceituação, a etimologia, o que de fato significa pra gente estar passando pros nossos filhos aquilo que é. Por exemplo, a questão da conceituação da morte. A morte parece que é uma necessidade real de sofrer, né? E a partir do momento que nós nascemos, nós estamos no processo de degeneração do corpo, morrendo. Então por que não trazer à tona isso pros filhos? Ontem foi finado, né? Então essa questão, tudo ser orientado. Ah, o garotinho que tá limpando o vidro, aí você tá com o seu filho dentro do carro e diz assim, olha aí, tu quer isso pra ti? E não sei o quê. Olha só essa intervenção. Se não estudar, vai puxar carroça. É, olha só essas premissas. Se não estudar, vai puxar carroça. Meu Deus, isso é educação? Isso é orientação? Ou é uma punição? Ou é uma castração? E abrimos a boca de coração pra dizer que amamos nossos filhos. Mas será que de fato isso é um amor de expressão maior, de querer que nós tenhamos um sujeito no futuro ideal, normativo, natural, né? Que seja construtor de uma sociedade melhor. E que contribua pra essa sociedade de alguma forma, né? Exatamente. Então nós temos que ter cuidado com o que nós falamos pros nossos filhos. E principalmente o que nós orientamos pra essa questão da sexualidade. Já puxando esse gancho assim do falar, o abuso verbal, ele realmente existe? Ou é um tabu e as pessoas só fantasiam demais? Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, eu vou te bater, menino. O que que significa isso? Eu vou te bater é uma ameaça, né? É uma ameaça. E é uma ameaça que se torna ameaça, por dizer que vai agredir. E é uma desorientação quando não faz, né? Porque a criança olha e diz, hum, eu fiz e não me bateu, só me ameaçou. E começa a testar. Exatamente. Então, desce ao tamanho da criança, orienta, mostra, explica. Não tenha medo de dizer o que é. Porque no futuro, ah, ela não entende nada hoje. Não. Possa ser que na sua percepção ela não entenda nada hoje. Mas nessa construção do saber, amanhã ela vai dizer, ah, a mamãe quando eu tinha não sei quantos anos, ela falou sobre isso. Ah, realmente, ah, é isso, é isso. Aí começa a fazer as ligações. É o processo de ensino aprendizado. É a didática, é a pedagogia do aprender. Então, independente, ah, classe não sei o quê, classe não sei o quê. Não, oriente seus filhos no seu pseudo saber, que seja menor, que seja intelectual, mas que fale, que mostre, que oriente, que explique principalmente. Até porque a gente tem que ter noção de que cada um vive num contexto, numa sociedade, não numa sociedade, mas num contexto diferente do outro. Então, por mais que o meu saber seja diferente do seu, talvez pro meu contexto seja muito mais correto do que o seu, né? Exatamente, é aquela questão de união de equipe. Você vem com o seu saber, eu vou com o meu, eles vêm com o deles. E a partir disso a gente constrói essa cenário. Exatamente, é fundamental. Tem experiências que eu tenha vivido que você não tenha vivido e vice-versa. E assim, num debate como esse que nós estamos fazendo aqui, nós vamos construir. As pessoas não sabem a conceituação de debate. Elas acham que o debate é uma discussão. A briga. É, aonde leva a briga, aonde leva um pensar do outro de denegrir. Não é debate, a gente debate o tema, é esse tema. Abuso sexual na infância, nós estamos falando sobre isso. Independe do meu desejo, independe da minha opinião. Nós estamos trazendo à tona aqui contextos teóricos, contextos práticos. O meu achar fica pra minha casa, fica pra minha forma de criar minha filha. Aqui, a nossa responsabilidade é passar com que a compreensão da sociedade seja maior pra diversos temas. E seja, principalmente, compromissada, respeitosa pra qualquer tema, pra qualquer pessoa, pra qualquer sujeito. Isso, principalmente. Normalmente, a gente percebe que existem consequências a curto prazo e consequências a longo prazo. Qual seria a diferença? Que tipo de consequência a curto prazo eu posso ter, por exemplo, e a longo prazo daquela? A curto prazo, a mudança de comportamento. Imediato. Imediato, a mudança de comportamento. O sujeito era de um jeito, a criança era de um jeito, agora se caracteriza de outro. E a longo prazo é a patologia em si, é a ativação de uma estrutura psicótica, de uma estrutura perversa, de um transtorno mental, né? Esse é a longo prazo. Nós temos participação no WhatsApp e a Fernanda dos São José pergunta se o abuso psicológico é mais prejudicial, é tão prejudicial quanto o físico ou o sexual. Olha, ela traz à tona três situações muito parecidas, que é complicado até de diferenciar. Psicológico. É fixação, daqui a um tempo você sofre e nem lembra porque sofreu, vai na terapia vir à tona que foi porque te chamaram de bonita. A corporal é a física, é a agressão do corpo, também outro trauma que pode, por exemplo, uma facada, um tiro, né? Isso é a física. E a sexual é algo que eu não posso dizer que é irreversível, mas é um trauma de fixação tão difícil, né? Que é um processo terapêutico muito longo. Se você tem um processo terapêutico por depressão, nós temos até um tempo que a gente pode determinar. Mas pro abuso sexual, estalado, consciente, é algo que na terapia nós devemos trabalhar profundamente. E eu, enquanto psicólogo da sexualidade, tenho que fazer com que essa pessoa compreenda que a terapia é fundamental. Fundamental mesmo, porque no decorrer da sua história, do seu desenvolvimento, isso faz com que ela tenha certos comportamentos que ela nem queira. Então, isso vai prejudicar muito essa pessoa, né? Nós vamos para um breve intervalo mais uma vez, mas quando a gente voltar, nós vamos saber qual é a pergunta da Sandra, de Rio Preto. E se você ainda não mandou o seu questionamento, manda pra gente, 911-4512. A gente volta já. A gente volta já.